Educação ambiental, algo que é tão bem trabalhado durante todo o decorrer do ano, mas que em algumas etapas é mais voltado a essas causas, tanto em alusão aos seus dias. Aqui no IFCE, durante este mês de agosto, também terão momentos voltados à importância do trabalho com o meio ambiente. Na próxima semana, no dia 28 de agosto, uma quarta-feira, nós vamos ter um dia dedicado a repensar a educação ambiental voltada aqui para o município de Canindé. Essa é uma atividade proposta pelo curso de gestão de turismo, na disciplina de organização de eventos, na disciplina de gestão de eventos, na verdade, e eles programaram o dia inteiro com atividades, não somente palestras, mas atividades em torno de pensar a educação ambiental aplicada ao nosso município. Pela manhã, nós vamos ter três palestras, seguidas de um momento de debate com quem estiver presente. As palestras vão ser de juventude e justiça climática, com o Caio Diógenes, que é coordenador regional dos programas Agente Jovem Ambiental e auxílio catador da Secretaria de Meio Ambiente, Mudança do Clima do Estado do Ceará. Nós vamos também ter uma participação da Raíssa Souza, que é agente jovem ambiental daqui do município de Canindé, para divulgar um pouco os projetos socioambientais que são desenvolvidos aqui no município. E, em seguida, nós vamos ter uma fala do Jason Mesquita, que é superintendente do Consórcio Público de Resíduos Sólidos do Sertão Central, para tratar sobre o futuro do lixo em Canindé. Então, assim, esse momento pela manhã vai ser um momento muito dedicado às pautas locais do município de Canindé e também da região, pensando num contexto de sustentabilidade para o município e para o seu entorno. Essas atividades, elas são abertas à comunidade, elas são gratuitas e abertas à comunidade. A gente não vai ter nenhum tipo de formulário de inscrição, então, quem quiser participar, quem tiver interesse na temática, é só vir para o campus Canindé pela manhã. O que a gente vai ter inscrição, mas só na hora mesmo, por conta do limite disponível de vagas, é para a oficina de primeiros socorros ofertada pelo serviço de... pelo SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, nós vamos ter uma equipe do SAMU ministrando uma oficina de primeiros socorros na parte da tarde, a partir das 13h30. Essa vai ser a única atividade que vai ter um limite de pessoas, porque não tem como atender com qualidade todo mundo, se não for, acho que acredito que o máximo vai ser umas 30 pessoas. Mas as atividades da manhã, elas são de participação mais aberta. E logo após a oficina de primeiros socorros do SAMU, nós vamos ter a revitalização da nossa horta comunitária lá nos fundos do campus Canindé, também com a participação do Caio Diógenes. A gente queria saber que horas vai estar funcionando de manhã a abertura deste momento, até mais ou menos que horas vai estar aí nessa formação, no turno da manhã, já que é o mais aberto, né? No turno da manhã, nós vamos iniciar mais ou menos assim, as inscrições a umas 8h, entre 8h e 8h, para a primeira palestra iniciar às 8h30. E aí vai a manhã inteira, termina umas 11h45 para meio-dia. E aí nós retornamos à tarde, a partir das 13h30, com a oficina de primeiros socorros ministrada pela equipe do SAMU. E às 16h nós temos o momento da revitalização da horta com o Caio Diógenes. E ele também vai aproveitar para mostrar um pouco de como que a gente pode manter esse tipo de plantação mais autossustentável. Um convite, então, em todo especial à população canidense a vir participar desse momento, né? Sim, inclusive porque, como a gente estava conversando antes, esse é um evento que foi inicialmente pensado para acontecer em junho, em alusão, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mas a gente está trazendo agora para o final de agosto. E é justamente também numa perspectiva de que a gente precisa pensar o ambiente, principalmente as mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, não somente em datas comemorativas, mas de forma mais constante, a curto, médio e longo prazo. Então, a você que deseja participar deste evento, vai estar acontecendo dia 28, próxima quarta-feira, aqui na própria instituição do IFCE. É um evento aberto ao público e quem desejar participar pode estar vindo até aqui à instituição. Vai estar começando às 8 horas da manhã e se estendendo durante toda a manhã com momentos formativos, com palestras e com momentos de conscientizar ainda mais a população canidense e toda a população regional. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.